eu desmontei aqui o jato original e o jato china tá então quem vem no aliexpress até ver valeu aqui esse código aqui não é muita referência tá 9682061180 até vai achar alguma coisa aí no google mas isso aqui é apenas o suporte do jato a outra parte é o esguicho né que tá preso ali e a tampa então qual é a diferença a mola aqui praticamente mesma coisa né aqui a gente pode chamar de flauta que a tubulação que sai então aqui até tá bem suja uma peça usada né pegar a chavezinho aqui é uma borracha aqui que faz a vedação aqui o da china qual é a diferença tá vendo que a luz passa lá embaixo direto é a válvula que eu falo que o original tem e o china não tem deixa eu botar um flash aqui já tinha mostrado no vídeo lá no fundo tem um pino eu trabalho aqui pra pra mostrar com uma mão é difícil tá tá travado aqui ó uma mola e a pressão da água vai fazer primeiro esse tubo sair depois que ele sair 100% a própria pressão da água empurra a válvula aqui ó e dá vazão para a água para sair no esguicho da mesma forma que quando ele retornar a água vai ficar retida aqui ó então o sistema original é outro nível tá porque que eu desmontei porque esse meu tubo aqui ó e ele tá trincado ó original mas ele tá trincado e não tem como colar por fora a única colagem eu posso tentar fazer é por dentro mas por fora não dá porque ele corre no trilho então a primeira coisa que eu vou tentar fazer vai ser ver se eu consigo soltar esse essa válvula daqui pra colocar no outro se eu colocar no outro eu monto tudo e o da china passa a ser original em função da válvula então é isso pra mostrar na prática a diferença entre os tubos aí né com e sem válvula o que faz o da china vai jogar água já de baixo já vem lavando por baixo esse aqui sobe todo e depois esguicha a água aqui um suporte com jato com esguicho todo todo china né c4 aqui uma tampa gigantesca o que tá aí até de backup mas se aparecer alguém querendo a gente já já repassa no valor do custo continuando aqui tirei o fundo ali tá onde tava a borrachinha de vedação é só encaixado olha pode ver e aqui a diferença ó da peça original que a válvula com a mola que eu tava falando então agora eu vou substituir né vou colocar essa peça aí ó dentro dessa flauta né chamamos assim da china vou montar eu vou ficar com uma peça original então é brincadeira né olha só a peça é simplesmente idêntica tá tudo idêntico né é uma cópia quase perfeita agora eu pergunto o que que custa adicionar né só isso aqui ó a única diferença de uma de um jato de um suporte de jato da china original é só essa peça o que que custa né o fabricante chinês lá fazer idêntico e cobrar um pouquinho mais caro que eu acredito que todo mundo pagaria é eu sei que muita gente nem sabe disso então quem tá estudando para buscar essa diferença de se investir no original então eu também quando esbarrei nessa questão acabei comprando da china a gente acaba gastando dobrado né comprei um par da china comprei um par eu tenho três ratos originais na verdade dois estão no carro e mais esse aqui então se eu tivesse essa certeza de um vendedor que vendesse com essa peça eu pagaria mais caro né entraria do aliexpress eu trouxe né porém não atendeu da forma que eu queria agora vou montar aqui tudo e vou fazer uns testes aqui agora o que eu falei sobre essa trava aqui ó que é sobre o tubo tem ido para dentro obviamente eu precisei desmontar tive que soltar então olha aqui ó por isso que não pode se soltar trava e agora como é que eu retiro na verdade eu vou pegar esse outro esguicho que eu tenho uma essa tampinha original tá essa trava quer dizer é original mas eu importei ela veio só a metade então eu vou fazer eu vou enfiar ali eu vou fazer ela travar e vou tentar puxar a válvula para fora para ver se ela engata aqui deixa eu dar uma pausa já vem ó fiz ela engatar aí agora consigo puxar e colocar a travinha ali detalhe a travinha cadê me dá uma aqui ó ela tem um lado fino foca e um lado grosso ó um fino grosso então ela tem um jeito certo certo ela só tem um sentido para entrar ali então é isso caso alguém derrube para dentro o tubo vai ter que fazer todos os processos vai ter que tirar o para-choque para poder engatar o lavador lá para puxar para botar trava para depois montar o para-choque agora ele vem ó é aquilo que eu falei cadê cadê tá aqui tá onde focar legal escapou de novo porque é só meia trava né mas agora eu vou fazer o mesmo processo aqui e vou botar travinha ali então tá aí com a trava agora agora sim eu consigo remover e remover o esguicho e tá aí um suporte é dessa vez com funcionamento original com a flota da china o que eu também mostrei no vídeo né aqui eu tive que soltar aqui tive que né desbastar aqui abrir um pouco buraco desse da china para poder engatar a trava já o conjunto original o corte é perfeito na altura perfeita bom então o esguicho a travinha aqui tá o conjunto original não tem erro né ele entra perfeito aqui ele trava sem sem problema algum deixa eu só cadê ó dá o clique fica perfeito ele tem um joguinho aqui que é justamente para poder engatar e dar o clique e essa altura aqui ó daqui até aqui no china é bem diferente ele é bem mais para baixo então tive que abrindo abrindo até o esguicho engatar corretamente então tá aí a diferença dos dois tubos agora eu vou montar de novo esse da china vou continuar com um par do aliexpress porém com esse duto trincado eu vou ver uma forma de colar ele e agora sim mais um suporte de backup 100% original um último detalhe aqui antes de eu mexer eu vou ter que desmontar de novo vou ter que abrir o original que eu montei é aqui ó é o alinhamento das travas tem lado tá o correto é isso aqui ó tá vendo esse suporte nessa posição as travas tem que estar para o lado porque é o sentido que o esguicho é monta elas tem a rotação ali mas é só da parte de trás então esse aqui ó montei sem prestar atenção ficou virado então o esguicho ele só montaria atravessar então tem que desmontar todo o original de novo é alinhar o tubo interno com as travas para lateral então vou prestar atenção nisso e aí sim definitivamente a montagem está encerrada e aí